Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui para vocês uma alimentação que a gente está fazendo aqui nas abelhas A gente teve a colheita de mel, não choveu, não tem flor Então a gente tem que alimentar os enxames Se não alimentar os enxames, eles morrem de fome Então a gente vai mostrar aqui para vocês como é o processo alimentar individualmente Está aí atrás de mim, vocês estão vendo aí um caninho branco, que é esse aqui Então esse caninho aqui, a gente vai colocar a garrafa por aqui E a abelha vai vir se alimentar por aqui, isso aqui fica dentro da colmeia Internamente tenta comer, a abelha vai e entra por aqui E vai vir beber o mel aqui Na garrafa que a gente vai colocar E essas garrafas, elas tem uns furinhos A gente está usando aqui Garrafa de vidro Por que garrafa de vidro? A gente estava colocando aqui garrafa de plástico E as raposas estavam carregando essas garrafas de plástico Então a raposa carregava, furava com os dentes e bebia a alimentação das abelhas O que é que a gente está usando aqui para a alimentação das abelhas? A gente está usando aqui resíduos de mel A gente fez a colheita de mel E após a colheita de mel a gente lavava o material A cera, a centrífuga, a mesa E aquela alga doce que a gente lavava Esses materiais A gente armazenou para dar Agora nesse período Então veio o verão, não tem florada Então a gente está alimentando Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês Como é que funciona o processo Estou aqui vestido com a roupa, lógico Os enxames estão grandes, né? Mas tem que alimentar Se não alimentar, as abelhas morrem de fome A abelha é um ser vivo Que ela come e ela bebe Então se o apicultor, o criador de abelhas Ele criar abelhas E ele não alimentar seus enxames Ele vai acabar perdendo os seus enxames Beleza? Então eu vou virar a câmera aqui E vou dar uma mostrada para vocês como funciona Gente, a gente prepara o alimento aqui A gente tem esse baldo aqui Cabe mais ou menos 40 litros E a gente prepara o alimento aqui, né? Bota dentro desse baldo Aqui E aqui estão as garrafas aqui, né? A gente vai colocar nessas gradas aqui Já está tapadinha E aqui a gente vem e enche, né? A gente enche aqui nessa Nessa torneirinha aqui A gente vai enchendo uma por uma aqui O alimento fica aqui dentro, né? O alimento líquido Porque se deixar exposto Não deixar tapado As abelhas vêm E invadem, né? Também essa casa aqui É uma casa onde faz Todo o trabalho Da apicultura Tem que ser uma casa também Um local reservado também Porque se for na casa onde você mora também Pode dar uma grande invasão É... Ataque de abelhas, né? Beleza? Encheu as garrafas Levou para a moto Leva para o apiado Pronto, gente Ao chegar no apiado A gente coloca as garrafas no chão, né? Estamos aqui com a formigadeira Estão aqui as garrafas Tudo tapadinha já A gente encheu de mel Tapou lá no local Onde a gente estava Colocando Pela torneirinha que eu mostrei E a gente já está aqui no apiado A abelha já farejou aqui E já está Já detectou Que tem alimento aqui na área E a gente vai Começar a colocar nas colmeias Uma A uma A abelha é um ser vivo E precisa Se alimentar Se não alimentar A abelha morre perto de um enxame E o prejuízo é maior Para depois capturar E ter todo um processo Para poder equilibrar novamente O enxame Aí os furinhos Na garrafa que a gente faz Para a abelha se alimentar Ao chegar aqui na colmeia A gente usa o alimentador interno Por conta que É melhor, né? Elas alimentam individualmente Então está aí um caninho Um joelho A gente fez tipo um joelho Coloca aí A abelha vem Não tem perigo de entrar inimigo por aí A garrafa fica bem vedadinha Onde fica aí no golo A abelha vem e se alimenta Pela parte aí Essa parte fina da frente aí Né? Você pode ver Ela vai se alimentar por aqui Isso aqui vai ficar interno na colmeia Dentro da colmeia A gente vai fazer a demonstração Vai mostrar bem direitinho Lá na colmeia Então aí está vendo O alimento já está aí dentro Só a demonstração Então a gente vai Mostrar Ao vivo aqui na colmeia Ao vivo na colmeia Então vamos lá Pegou o alimento Pega a garrafa Estamos sozinhos aqui Dá uma fumaçadazinha no canto Para as abelhas saírem Se afastar um pouco E é só colocar a garrafa Colocou a fumigadeira no chão Só colocar a garrafa Colocou aqui Não vai descer de uma vez O líquido Vai ficar aí Paradinho A abelha vai vir E vai sugar Então ele está aí A abelha vem por dentro Internamente A gente vai mostrar Já ela se alimentando Colocando uma a uma Um enxame desse aqui Tem 40, 50 mil abelhas Está faminto Está sem mel Está faminto A gente tirou o mel dela Roubou o mel Ela coloca o mel Para ela se alimentar Então vamos dar uma olhada aqui Dessas aqui que a gente já colocou As garrafas A gente vai tirar a garrafa aqui E vai mostrar para vocês Que ela está se alimentando Está vindo já se alimentar Ela já detecta o alimento Então está vindo lá pelo caminho Por dentro A gente tirou a garrafa aqui Cheia de abelha Ele está bebendo o mel Nas furinhas O cano fica cheio de abelha E elas vem se alimentar Uma a uma Vem se alimentar Toda semana A gente tem que alimentar Não tendo florada Não tendo pasto da abelha Tem que alimentar toda semana Para não perder Os enxamas A gente dá 600 ml por semana De alimentar Se a gente tirar a garrafa aqui Vocês vão ver que ela Vem se alimentar por aí Está vendo? Enxama menor Mas está cheio de abelha E o caninho Em vez de se alimentar E aí não tem perigo De entrar inimigo A gente reduziu o alvado Com um pedacinho de caibro A gente reduziu o alvado Por conta de inimigo Para não vir sugar esse mel E também A raposa não tem perigo De roubar Porque o problema aqui Era a raposa Então está aí o criatório Vou dar uma Rodeada aqui Para mostrar para vocês Eles aí todos Perfeitamente alimentados Está vendo aí? Colocadas as garrafas Em todo mundo aí Eles estão alimentados O pasto da abelha é flor Se não tem flor Está em período seco Não tem flor Tem que alimentar Se não alimentar Perto dos enxames Vai ter todo um processo Para você capturar os enxames Então vai ter mais trabalho Mais prejuízo Então é melhor sustentar os enxames Alimentar e sustentar os enxames E manter o apiar vivo Em funcionamento Beleza? Está aí as comias Tudo forte A gente colheu mel Colheu mel A abelha fica sem mel A abelha coloca o mel Para ela se alimentar No período da estiagem Aí o ser humano vai lá E coleta o mel Tira o mel Rouba esse mel Mas a gente tem que reconhecer também Tem que alimentar esses enxames Posteriormente A gente ter colhido esse mel Está vendo aí? Uma comida dessa aí Tem 40, 50 mil abelhas Se não alimentar Em 60 dias Elas vai e morre de fome Se acaba As formigas atacam Os inimigos atacam Porque está fraca Com fome Acaba morrendo O enxame Beleza? Então está aí Todo mundo com a garrafa E totalmente Alimentado Os enxames fortes Aqui caiu água Bateu chuva Estão em meio de massa Ela rapidamente também Se reergue Coloca mel Também Elas estando também Nesse porte aí Os enxames tudo grande Né? Mais um vídeo aí Nós Alimentando Nosso A piara Nossas abelhas Nós temos aqui Um pouco mais de 100 colmeias De abelhas Apes